rabu, 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 pra ver a sua perda, ele tá filmado! você tirou a foto aí? não, é um vídeo não, você me pega que é o problema? não vou tirar, não vou tirar, deixa lá, deixa lá tá tomando ai, não tá nem filmando ai, meu Deus que viagem Ok, I'm done tormenting the little girls.